Grave acidente na Avenida Portugal, em Petrópolis. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e bateu em um muro. Ele ficou preso às ferragens e a nossa equipe acompanhou todo o resgate. Vamos ver agora com Carlos Miranda, imagens de Michel de Carvalho. Rodou. Foi um resgate dramático. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens. O acidente foi na manhã desta quinta-feira, na ladeira conhecida como Batata Frita, que liga os bairros Valparaíso e Quitandinha, em Petrópolis. Só ouvimos a batida forte. Não ouvimos frenagem, não ouvimos buzina, nada. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram que retirar a carga do caminhão para conseguir acessar a cabine e levaram mais de uma hora para conseguir resgatar o motorista, que foi levado para o hospital em estado grave. Nós tivemos autorização do Corpo de Bombeiros para chegar aqui mais perto e a imagem é impressionante. O motorista ficou realmente imprensado aqui na cabine e eles tiveram muita dificuldade para cortar, para abrir aqui a lataria do veículo e retirar o motorista. Fizemos uma pinça aqui, são pinças hidráulicas chamadas de desencarceradores. Fizemos essa estricação, os cortes estratégicos e conseguimos tirar essa vítima com vida ainda. O trânsito teve que ser interrompido. De acordo com os agentes da CP Trans, o veículo não poderia ter acessado a ladeira, onde não é permitido o acesso de caminhões com mais de dois eixos. Moradores da região dizem que a via é perigosa e que acidentes no local são frequentes. O que vai acontecer, eu já até falei com eles, vai limpar, vai tirar tudo, pronto. Aí amanhã vamos esperar o novo acidente. Eles reclamam que falta sinalização para alertar o motorista do perigo. Falta sinalização e o piso está errado. E quando chove, a água vem toda aqui, joga esses paredões tudo no chão aí para baixo. Em nota, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou que instalou sinalização vertical na região em mais de uma ocasião, mas que as placas são arrancadas pela população. Uma equipe técnica vai fazer uma nova vistoria no local. O Hospital Santa Tereza informou que o estado de saúde do motorista é estável. Olha, a cabine do caminhão ficou destruída, esse motorista pode comemorar um novo aniversário.